Não, eu não quero voltar Eu só quero pedir pra você Evitar comentários Eu vim só lhe prevenir Que as pessoas às vezes até usam você Só pra se divertir Nossos problemas são nossos Não devem servir pra conversas banais Melhor você não se iludir Nem se abrir com pessoas que falam demais Nossos problemas são nossos Não devem servir pra conversas banais Melhor você não se iludir Nem se abrir com pessoas que falam demais Em nossa intimidade Nós não descobrimos Fomos simplesmente homem e mulher Entre quatro paredes Entre quatro paredes não devem servir Pra ninguém comentar Nossos problemas são nossos Não devem servir pra conversas banais Melhor você não se iludir Nem se abrir com pessoas que falam demais Nossos problemas são nossos Não devem servir pra conversas banais Melhor você não se iludir Nem se abrir com pessoas que falam demais Não eu não quero voltar Eu só quero pedir pra você Evitar comentários Melhor você não se é